Cabo Verde precisa estar em condições para acolher temporariamente os imigrantes clandestinos que chegam ao país, sobretudo através de prorrogas. Quem o diz foi o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, à luz da 14ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Imigração. O fenómeno da imigração clandestina com recursos a embarcações precárias, atravessando oceanos, é sentido um pouco por todos os cantos do planeta. Em março, uma proroga deu à costa em São Vicente, tendo sido encontrada cinco caráveres entre os sobreviventes. Neste cenário, o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social considera que o país tem de estar em condições para acolher temporariamente esses imigrantes. Por isso mesmo, é importante os senhores conselheiros se opinarem, terem, claro, uma noção do centro de acolhimento temporário, que é preciso regulamentar. E aqui há uma diferença entre centro de acolhimento temporário ou centro temporário de acolhimento, porque somos ilhas e os imigrantes, por vezes, chegam ou essas pirogas chegam a qualquer ilha de Cabo Verde. Às vezes chegam em São Vicente, Boa Vista, Sal, Maio, Santiago, e temos que ter estruturas adequadas para podermos dar o tratamento devido e fazer todo o processo de repatriamento. Essa articulação precisa ser regulamentada e ser criadas as condições de atuação clara, diz Fernando Liso Freire. A alta autoridade, da polícia, da saúde, das entidades todas que estejam envolvidas, principalmente da proteção civil. O segundo grande objetivo que nós temos nos próximos anos é darmos sustentabilidade a essas medidas de política. Já tudo aquilo que são as ações que já conseguimos até agora, a tradução, o serviço de tradução, a criação da unidade local de atendimento aos imigrantes, estão a ser incorporadas no orçamento do Estado para 2025. O mesmo reconhece que tem como desafio a plataforma tecnológica que acredita estar na fase final, considerando que é preciso garantir que essas medidas de política tenham sustentabilidade e permitam uma efetiva integração dos imigrantes.